Que eu não faço a mesma ideia de como é que faço pra invocar ele Mas vamos dar um jeito, let's go! E eu acho que tá chovendo, velho, tem que tirar Meu Deus do céu, tá chovendo Tá morrendo na minha casa Opa, vocês ficaram preocupados? Pois é, não contei Tava chovendo e morrendo na minha casa inteira Mas tá tudo certo, tamo de volta Bora continuar a nossa aventura De bom brilhos, aqui é o Manonite Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série no Mindshapts and Monsters Aqui nesse canal Então é isso, meus amigos, caso você não tenha visto o episódio anterior Que eu não sei o que você tá esperando Faça lá pra ver Nós estamos aqui em uma nova dimensão Que por sinal, todos os nossos itens que a gente tem Não funcionam aqui, velho Inclusive, nós morremos para um boss nessa dimensão Então agora eu estou aqui de volta nela Porque nós temos que fazer novos equipamentos Pra conseguir sobreviver e derrotar o boss Que a gente precisa pra sair desse lugar Finalmente, mano Tá curioso? Então vai lá, cara Não perde o seu tempo Dá aquele like baruto Se inscreve e ativa o sino pra você não perder mais nada Obrigado pelo seu apoio Então bora pra mais uma aventura Tô de volta aqui nessa dimensão absurda, velho No episódio anterior a gente morreu Pra um boss que tinha nessa estrutura gigantesca, velho Mas a gente vai dar um jeito nisso hoje ainda Porque, mano, o que vai rolar aqui? Basicamente, velho Nossos itens não funcionam aqui E eu não quero enrolar muito Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar madeira Vou fazer todos os itens iniciais E eu tô aqui nessa área meio que preta Porque eu vi que tem algumas cavernas Então eu vou tentar encontrar o melhor minério possível Pra fazer uma armadura Pra fazer espada E ferramentas E depois voltar lá pro mundo real Encantar tudo E deixar preparado Pra gente finalmente finalizar Esses chefes E fazer o nosso último item Pra conseguir zerar Esse modpack, meus amigos Na moral, mó trampo Mas é o que temos que fazer agora Agora, deixa eu ver aqui Se eu entro numa caverna grande Que por sinal não vai ser essa, né? Ai meu Deus do céu Que que é isso? Sai fora Bicho louco Sai Morreu Beleza Minha adaga é forte Mas eu percebi que tem certos chefes Que ela não funciona Então já vamos começar A adentrar aqui, ó Já tô vendo mineiros E algumas coisas Então eu vou minerar aqui Tentar encontrar o melhor mineiro possível E eu vou avançar Pra gente enfrentar logo esses chefes, velho Porque começar de novo Na reta final Pra zerar o modpack É sacanagem, né, velho? Eu não vou correr esse risco aqui Na moral Tem que ter até vocês Então vamos lá Temos esse mineiro aqui de turquisa Que vamos ver o que ele é capaz de fazer Eu imagino que ele deve ser tipo um ferro daqui, né? Ou não também? É Dá pra ver aqui que ele é um ferro Só que... Não? Nada a ver? Vem, tio, mano De onde eu te... Isso que eu tô falando besteira, velho Acabou Então eu vou minerar aqui Tentar encontrar o melhor mineiro possível Fazer uma armadura E depois Vou levar lá Na nossa casa Vou tacar alguns encantamentos nele E vou mostrar tudo isso pra vocês Olha aqui Tem moonstone Tem muita coisa aqui Então vamos lá, então Pra não enrolar muito 3, 2, 1 Vamos fazer agora O nosso novo kit De armadura Desse Meu Deus do céu Eu não sei falar Dessa dimensão Dá só uma olhada No novo look do pai, velho Show do Naitão, velho Olha esse estilo novo Com as armaduras Dos minérios Desse mundo, velho Isso aqui foi o melhor que eu consegui Então eu vou mostrar pra vocês Um por um E por que das minhas escolhas disso Let's go, cara Já estou aqui Na frente do lugar Onde a gente vai ter que enfrentar Aquele Scarlet Crusher Então Minhas escolhas Foi o seguinte, velho Foi a armadura aqui De upside Que foi o melhor mineiro Que eu consegui encontrar lá Eu coloquei aqui Protection 3 Unbreak 3 Emende E eu cometi um erro Porque eu esqueci de colocar Somebound Mas não tem problema, velho Isso aí Eu acho que a gente não vai morrer A partir de agora Então show de bola Eu acho Não tenho certeza de nada Como você já sabe Eu tô no Assegas Então é isso A espada que eu escolhi, cara Foi essa aqui De Pyropsword Que ela tem Sharpness 4 Smite 5 Unbreak Emende Esse Sharpness 4 Smite 5 Eu tenho de sobra Pra aqueles itens Que a gente luteou nos baús Então não tem problema Eu escolhi ela Porque esse Nair aqui Foi um dos melhores Por causa que a espada Dá 2 De velocidade de ataque, velho Tinha espada que dava mais dano Que era a espada Desse Diopside Só que eu preferi que não O machado Eu escolhi esse aqui De Akit, velho O Akit Axe Por quê? Porque ele dá 9 de dano E dá 0.9 aqui Na puxadinha dele, velho Todos os outros machados São simplesmente horríveis E como eu acho que Essa árvore A gente vai ter que enfrentar Ela no machado Esse aqui Ó o carro passando Esse aqui foi a melhor opção Que eu consegui E outra aqui A picareta E a pá De Diopside Que é bem tranquilo aqui Eu encantei lá na nossa Na nossa mesa de encantamentos Então a gente pode voltar Aqui pra esse lugar E tentar enfrentar aquele boss Agora o meu maior problema É onde encontrar a sala, velho Porque foi muito chato, mano Mas a gente dá um jeito, velho Cadê? Vamos ver se eu encontro aqui A parte da subida Pelo menos pro segundo andar O mais rápido que eu consegui, mano Mas isso aqui vai dar um trabalho Mas eu acho que agora A gente consegue sobreviver Mais legalzinho aqui nesse mundo Ó, beleza Subidinha aqui pro segundo andar Já tá suave Vambora Eu consigo subir Consigo tranquilamente E... Eu caí, né? Óbvio que eu caí Vamos subir Na calma Na tranquilidade E bora ver aqui Onde que tava o bagulhinho Do terceiro andar Cara, eu quero enfrentar esses bichos Que eu não testei até agora Vamos ver Ai, eles ainda dão dano em mim Mas eu tô matando ele Bem mais rápido Então tá tranquilo Pra mim isso aqui já é um Belo de um alívio, cara Paz do céu É muito tempo andando Pra chegar aqui, velho Eu espero de verdade Que depois disso Eu nunca mais precise voltar Cadê? Posso enfrentar aqui já de uma vez? Que eu já cheguei no lugar Não, tem que subir Mais um andar Último andar E eu acabei de ver Que eu fiz uma grande besteira Meu machado Está com Life Mending E Life Mending Pra quem não sabe Basicamente Ele fica tirando Da minha vida Pra curar o machado Nem lembrava disso Eu só encantei ele lá E deixei do jeito que tava mesmo Porque ele veio com o Borpal 3 Mas é Escolha ruim Escolha ruim Tamo quase chegando Tamo aqui no terceiro andar Agora o problema É encontrar o último Pra gente enfrentar o bicho, mano Mó chato esse lugar, mano Ó, vamos ver se eu encontro aqui Junto com vocês Cada hora é um lugar fechado Diferente pra gente ir É muito ruim, velho É muito ruim andar por aqui Ai, rapaz Finalmente Vambora pra ver se dá pra enfrentar ele normal Olha meu corpo aqui E aí, corpo, bom? Olha só Deixei itens aqui, cara Meu machado com eficiência 5 E os meus itens adicionais Nem lembrava disso Tranquilo Vamos equipar aqui Bora lá 3, 2, 1 Ai, meu Deus, já entrei Ai, meu fantasma Equiperei minha XP Que susto, cara Tô com medo aqui Então Ele, eu tenho que enfrentar Utilizando o machado Então bora começar aqui Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar? Ai, para, velho Mano É isso É isso Consigo acertar ele agora Então vambora Morre 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 Acabei de cometer um grande erro Porque eu não trouxe a minha backpack E Ai, meu Deus do céu O que esse bicho tá fazendo, velho Isso aqui é bom? Isso aqui é ruim? Eu não sei Calma Tá tirando muita vida E eu não trouxe nada, velho Meu Deus do céu Que escolha horrível Parou, quietou? Morre Morre Ele dá muito dano, velho Meu Deus do céu, cara É, rapaziada Acabou Tá acabando minha comida Eu não vou morrer pra esse bicho de novo Vou? Provável, né? Vamos esperar ele parar de rodar o helicóptero aqui Morre, bicho É resistente, viu? Mas vambora Velho, agora eu tô aqui dentro Ele me mata aqui Ele me mata Eu vou morrer pra esse cara Deixa eu ficar aqui no meu cantinho E esperar o efeito aqui do meu item Cadê? Qual item? Esse aqui O fungos A jimin Beleza, estou curado Mas minha armadura tá quebrando Hum, entendi Esse pai é F-Nightão, hein? Mas vambora Ai Bora, mano Bora que eu vou conseguir Morre 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 Ele me fechou aqui dentro de novo Eu não vou conseguir matar ele Eu acho que não vai rolar de eu matar esse cara, rapaziada Sério De verdade Com o que eu trouxe aqui de recurso Não vai ser possível Ainda me sobrou 13 Golden Apple Mas, mano Esse aqui tá longe de ser o suficiente, mano Ai, ai Ah, ele vai rodar de novo Que boa chato, cara Tá bom Pelo menos ninguém pode dizer agora Que os boss não tão interessantes em se enfrentar, velho Porque esse aqui tem uma mecânica muito louca e da hora da gente fazer, velho Mas a batalha com ele é irritante, velho Eu não tirei nem metade da vida dele ainda Ele não para de girar Aí, beleza Continuando Eu tiro o que? 20 de dano dele? 20 Às vezes 6 Às vezes eu crito Para de me jogar pra longe Bicho irritante Não dá, mano Não dá Eu não consigo chegar perto dele Ele saiu Eu vou morrer Meu Deus do céu Ah, o bicho tá louco Ele virou uma Beyblade Ah, que legal Ele virou uma Beyblade mesmo Calma 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 Quietinho 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 Deixa eu fazer uma coisa Ele cansou Ele cansou Legal Isso, boa Não volta aí pra dentro, não Eu tô morrendo Meu Deus do céu Cura a vida Cura a vida Cura a vida Eu tô tomando um pau pra esse boss, velho Que da hora essa batalha, mano A batalha mais legal que eu tive até agora nesse modpack, mano Tô vivo? Tô vivo Vambora Ah, ele tá girando de novo Deixa eu tirar meu item que eu nunca usei Isso aqui me dá imunidade por alguns segundos Então tá suave Só esperar ele cansar Eu tô vivo Respirando através de aparelhos Mas eu tô vivo Calma, velho A gente vai matar essa criatura hoje, velho Vambora, rapaziada Let's go Ah, ele tá girando de novo Calma, calma, calma Anda no branquinho Anda no branquinho Não deixa ele chegar perto de ti Espere ele cansar Espere ele cansar E mais sete machados nele, velho Aí eu morro aqui Um, dois, três Falta muito pouco, velho E minha vida está chegando no final Eu acho que eu vou morrer aqui Nossa, ainda bem que meu item me dá uma boa regeneração, viu Porque se não fosse isso Minha armadura tá no vermelho Meu Deus do céu Tá Eu tenho que matar ele E agora ou nunca, cara Eu vou matar ele agora? Vambora Por favor Só mais dois tapas Três tapas Talvez quatro Cinco tapas Bora, bicho Morre, velho Matei Meu Deus do céu Ai, caraca Conseguimos aqui O Scarlet Crusher Troféu E também tem aqui a Scarlet Sapling, mano Uff Velho, mais um item aqui Já temos aqui o Scarlet Crusher Troféu Temos aqui o do Summoner Agora falta o do Alquimista E o Talos Pra gente fazer o nosso core E finalmente chegar no nosso portal do fim Caraca, velho Foi pelo menos uns 20 minutos de batalha pra mim, velho Mas Legal Minha armadura Estado caótico aqui Vamos ver essa loot bag Isso aqui me dá um coração extra Ah, era só um item consumível Esse coração vai sumir, não vai? Mas não tem problema Foi legal, foi legal Uff, velho Da hora, da hora Agora Voltar lá pro meu mundo normal Tá todo mundo aqui Deixa eu pegar meu corpo aqui Acabou, né? Acabou E agora eu tenho que enfrentar Esse tal aqui Deixa eu ver Eu tenho que enfrentar o Alquimista Então Vou dar uma pesquisada aqui Dar uma leitura desse livro Pra ver se eu encontro alguma informação sobre ele Inclusive vou curar minha armadura inteira aqui Porque, mano Se não fosse um breaking Já era pra naitão Eu consegui quebrar agora esse lugar? Nossa, que glória, mano Que glória Me dá Me dá isso aqui, velho Eu vou fazer questão de sair disso aqui com estilo Cadê? Vambora, velho Só vou vazar daqui Ai, ai, ai Tô vivo Beleza Vou botar lá pro meu portal Vou curar minha armadura inteira E eu vou trazer aqui novas informações Sobre esse tal do Alquimista Vambora, rapaz de água Cara Demorei Mas tô aqui em casa E alguma coisa rolou, velho Mas eu tô impressionado na quantidade de vida que eu tô agora Não sei por que isso tá assim Mas eu aceito demais Tô aqui com a minha armadura de netherite equipada Todos os meus itens aqui guardados E beleza Agora nós temos que ir pra dimensão Everdown Pra enfrentar o Alquimista que tá lá Então o que que eu faço aqui? Eu tenho que procurar casinhas que são parecidas com essas daqui Deixa eu tentar mostrar pra vocês Essas duas casinhas aqui que eu tenho que encontrar, velho Que numa delas vai ter o portal pra Everdown Então eu vou nessa daqui que tá mó longe Mó longe Eu vou até marcar aqui E agora vamos em direção pra lá Porque nosso objetivo É tentar encontrar o portalzinho Ligar ele E a gente vai pra essa próxima dimensão Enfrentar o tal do Alquimista Cara, não vou mentir pra vocês Eu adorei essa nova dimensão Sério Dá pra fazer uma série inteira Só nessa dimensão do Everdown Everbright É muito boa É muita coisa interessante Pra gente explorar lá no mundo Bate até o arrependimento Porque a gente só descobriu isso Agora que a nossa série tá chegando ao fim Dá pra gente explorar muita coisa Ter feito umas aventuras completamente do zero Lá no comecinho Mas, infelizmente, não rolou, velho Mas a gente tá enfrentando os boss Com os itens de lá É muito da hora Quero ver como que vai ser o grau de dificuldade Do Alquimista E eu espero que ali tenha Por favor, que ele tenha Não seja do que a gente já tem Eu achei de primeira? Olha só Achei de primeira Lunar e Sony Bricks Então vou pegar aqui Vou quebrar Tirar minha armadura Guardar aqui Equipar nova Bonitona E cadê o ligador desse treco aqui? Tá aqui 3, 2, 1 Bora agora pra Everdawn Let's go Meu Deus do céu, velho Olha essa nova dimensão, velho Na moral, que top esse mod, mano Salvar aqui Bom, agora a gente tem que achar A dungeon desse negócio aqui Que, se eu não me engano É praticamente igual Aquela torrezona lá Então, não deve ser difícil A gente topar com isso aqui, cara Bora dar uma dada pra ir E ver se eu me deparo logo Com essa dungeon E a gente mata Esse último boss aqui Dessa dimensão E vamos derrotar o último E fazer finalmente O coração que a gente Tanto quer, velho Nossa, é água Meu Deus do céu Tá, pra onde será Que eu vou encontrar esse treco? Vamos Vamos enterrar firme Que eu acho que vai ser mais fácil Por um segundo Eu achei que meus itens Não funcionavam aqui Eu ia entrar Em desespero, cara Ô, rapaz Encontrei É igualzinho mesmo Que a gente tava pensando A torrezona Igual lá no outro mundo Só que essa aqui Meu amigo Essa tá bonita, hein Rapaz do céu Vou pegar aqui umas terrinhas E bora Já invadir isso aqui Que me chamou a atenção De uma forma Que eu curti Agora eu só preciso Encontrar as chaves aqui Que é igualzinho As outras Se pá Vou ter que botar lá no mundo Porque eu comprei um monte De chave, velho Mas eu imagino que na torre Deve ter, ó Já tenho duas Ok Apagatinho Bom Tamo junto Ô, que saco Tô envenenado Mas cheguei aqui no topo E eu tenho todas as chaves Suficiente, cara Bora enfrentar aqui O chefzão De Everdown Que é o alquimista Só esperar o poison Aqui acabar Esse não fica complicado Mas e aí, pessoal Como é que cê está? Fala pra mim Cês tão tudo bem? Cês tão muito legal? Tão gostando da série? Tamo aqui no final, né mesmo, mano? Então deixa o seu like aí Se inscreve no canal Tem projeto novo chegando Tamo junto Bora lá então, velho Vamos colocar aqui 3, 2, 1 Alquimista Eu quase não dou dano nele Mas vambora, velho A gente mata ele mesmo assim Tô conseguindo dar uns daninhos Mas a vida dele ainda não desceu muito Bora, meu chapa Para de fugir de mim, velho É resistente, mano Mas enfrentar ele com esses equipamentos aqui Tá machucando Tá machucando Cadê minha comida? Calma Pera aí, rapidão Aguenta aí Pausa Beleza, vambora Vem tacar a frecha em mim Pra você ver o que eu vou te fazer, cara Bora Nossa, dei muito dano nele agora Let's go, cara Ai, bicho chato Meu Deus do céu Ele fica tacando um monte de magia muito louca aqui Deixa eu ficar parado num campo Pra minha vida regenerar Eu vi que ele transformou água Ele transformou água em lava, velho Que doideira isso, mano Vai, regenera Funciona Funciona, meu item Funciona Regenera, minha vida Vamos lá, Alquimista Eu vou acabar com você aqui E agora, meu chapa Espera aqui um tempinho Pronto, minha vida já tá quase no máximo Vambora Mano, a batalha com ele É simples Muito mais fácil que a árvore Mas eu imagino que deve ter a árvore aqui Nesse mundo também, velho E eu imagino que não deve ser a... Uuuuh, papai Na hora que eu fui descer, pai O bagulho virou lava Eu não sei mais o que eu tô falando Eu tô bugado Ele tá me dando dano aqui Tá machucando já Cura a vida não Cura a vida não Cura a vida não que eu vou te matar Deixa eu curar minha vida no máximo aqui Que eu estou passando por deveras dificuldades Eu vou morrer Eu vou morrer pra ele Eu chamei ele de face Ele vai me matar Meu Deus do céu Abre a Iron Backpack Pega isso aqui Tô com a vida cheia Bora matar esse cara de uma vez, cara Bora 3, 2, 1 Vai matar ele Agora Uuuuh Tá lá, velho Finalmente Acabou Conseguimos aqui o nosso último troféu Que a gente precisava dessa dimensão Agora temos que derrotar O Talos Que é do Rick Fantasia Que eu vou aprender como é que faz isso E o resto daqui eu já tenho tudo Pra craftar o nosso coração Vamos ver o que ele dá pra gente Ele deu pra gente um disco Algumas coisinhas Deu um escudo Olha esse escudo que da hora E deu pra gente esse Dusk Arc Garante pra gente invisibilidade Quando a gente tá Segurando shift Eu tenho que ativar? Mano, isso aqui são itens passivos Mano, são itens passivos Que eu acho que só deve sair Quando a gente morrer E isso é extremamente da hora Velho Vou voltar pro nosso mundo normal Vamos enfrentar finalmente Esse último boss Na moral Que aventura da hora, velho Eu fiquei muito feliz Em ter enfrentado esses chefes agora Mas Bora Chegar no final dessa série Finalmente Enfrentando esse último boss Que eu não faço a mesma ideia De como é que faço pra invocar ele Mas vamos dar um jeito Let's go E eu acho que tá chovendo, velho Tem que tirar Meu Deus do céu, tá chovendo Tá morrendo na minha casa Ô, parceiro, ficaram preocupados? Pois é, mano Voltei Tava chovendo Ele morrendo na minha casa inteira Mas tá tudo certo Tamo de volta Bora continuar a nossa aventura Rapaziada Eu estava completamente desesperado Pesquisei aqui por vários minutos Pra tentar entender Qual seria o meu próximo passo Aí eu vi Algo em específico Que sobre o item Chamado Icour E esse item Icour Eu tenho certeza Que eu tenho ele aqui Em algum lugar, velho Essa gotinha aqui Do Greek Fantasia Eu lembro que eu consegui ela Em off Quando eu tava explorando o mundo Nem lembro como Tá aqui, velho Tá aqui Beleza É isso aqui que eu preciso Esse tal de Icour aqui E eu preciso transformar ele Em um Gold Block Porque eu tenho uma missão No meu Crash Book Que por sinal O nome dessa missão É Talos Olha só, mano Tava aqui na minha cara O tempo todo E eu nunca tinha visto Isso aqui pra fazer, velho Eu praticamente Ignorei esse livro aqui Depois de um certo episódio Porque ele não tava sendo Muito útil pra gente Mas Sumone o Boss Talos Com seis Gold Blocks Estacados Juntos na vertical Em três por dois E um Icour Nossa, eu traduzi isso aqui Parece que Meu Deus do céu, velho Eu não sei A boca, Night Não fala mais nada Vamos fazer o seguinte Vamos transformar um aqui No Infused E se eu entendi bem Meu Deus do céu Era isso mesmo O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Ah, entendi Não, tudo bem Vamos matar esse cara Ele machuca Mas eu vou matar ele Vamos embora Esse cara tá dando, velho Mas gente, ele perde aqui Enquanto eu falo com vocês Porque nesse mundo Eu sou muito forte, cara Sinto muito, mas Batei ele no soco E foi isso aí, velho Caraca, mano Consegui aqui seis Nove Icour E o Taurus Heart Finalmente, rapaziada Finalmente Vamos concluir esse negócio, velho Não aguento mais Por favor Vamos fazer esse core de uma vez E acabar de uma vez por todas com isso Tudo pronto Finalmente, cara Primeiro de tudo Nós temos que fazer aqui o core Exatamente dessa forma E agora o core a gente coloca no meio A gente coloca Obsidian em volta E diamante Ouro Esmeralda E bagulho Tá na hora errada É redstone É redstone Eu sou muito burro Cadê minha redstone Bora lá, pessoal Finalmente Fazemos aqui o nosso Power Red Core, mano E tá lá, mano Se sentindo poderoso Eu estou jogo Porque agora Nós temos aqui Todos os nossos Onze Olhos do fim E mais O nosso Power Red Core Pra gente Finalmente Zerar Esse modpack De uma vez Por todas Cara Eu tô muito feliz com isso, velho Então é isso Esse vídeo foi por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá aquele like maroto Se inscreve E ativa o sino Pra você não perder mais nada Obrigado pelo seu apoio E no último episódio Será o fim Da nossa série No Mine chapters and the monster Valeu Falou E fui